Eu vou cair na noite e vou mais adiante Sou um pirumô pra curtir um bali-punk Pra mulher da meu mano bater em cabeça Fico a vontade de cuidar, digo a noite inteiro Eu vou cair na noite e vou mais adiante Sou um pirumô pra curtir um bali-punk Pra mulher da meu mano bater em cabeça Fico a vontade de cuidar, digo a noite Eu vou cair na noite e vou mais adiante Sou um pirumô pra curtir um bali-punk Pra mulher da meu mano bater em cabeça Fico a vontade de cuidar, digo a noite inteiro DJ Matheus SC DJ Matheus SC Um jeito diferente de fazer remix Eu vou cair na noite e vou tomar novinha pra rua da Vem pra rua da Vem pra rua da Vem pra rua da Aqui na rua da água Vou botar nela, bota nela No beco da igreja Vou botar nela a porra toda Vou botar nela a porra toda Vou botar nela a porra toda Vem pra rua da Vem pra brumô pra Vem pra Joga o bundão pro pai, bota essa mão no chão Empina o bundão no beco da igrejinha Joga essa raba é baile do serrão Onde é natural bota a ano e fetinha E vê as partes de lança na mão Joga o bundão pro pai, bota essa mão no chão Empina o bundão no beco da igrejinha Joga essa raba é baile do serrão Termina a BR, caralho, já falei Não, vou gola de novo, tá bom? Tira estando a putaria DJ JL do TP Vai segurando piranha É o TP, caralho O verde tá no baile, tá pura maldade Pai dela nem só mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana de sá E o caso é amiga só chega mais tarde Só chega mais tarde O que ela quer? 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 O novinha quer ser tapos, cria, pé de putaria AJ Matheus SC Toma, 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 come Toma o trompete, vai cara do DJ Felipe smartphone A cabirinha A cabirinha, a cabirinha Essa cabirinha é fecheada Desde Danou AJ Matheus SC ốt Música Jogosinho, sapatinho, vai até de manhã Botu pedindo, bota e eu botando vai até de manhã Vai, catuca no talento, chamando o exame Vai, vai, catuca, vai, catuca, vai, catuca, vai, catuca, vai, catuca, chamando o exame AJ Matheus SC vence, 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 v Vai te pegar, pega, 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 pega firme Vai te soca, toca, 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 toca até o Vai te soca, toca, 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 toca até o É gostosinho, safadinho, vai até de manhã Vou te rolar de novo, time estão na putaria É gostosinho, safadinho, vai até de manhã Vou te pedir, não bota e eu bota no